Estou aqui, meu beber, estou... Olha esse como é diferente, não é por dentro, né, Lu? Não, esse não. É por dentro sim, Lu. É, mas não lá no fundo, né? Só na beiradinha, né? Só na beiradinha. Gente, que delícia. Uma massaginha. Pronto. Café lá em casa amanhã, eu tô dizendo ela que não vai não, que eu tenho uma reunião com assessoria de emprego. Tu tá brincando, Carlinhos Roia! Olha, tem defunto que já morreu com a minha mãe, só na beiradinha. Existe, você não desce, Carlinhos Maia. Existe, não, Carlinhos Maia. Olha, eu quero falar uma coisa aqui, sério. Amanhã de manhã, vocês organizam a casa toda, café no mês. Ei, 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 você forre sua cama. Seu banheiro, você é limpe, limpe seu banheiro, né? Eu tô chocando. Organize tudo aqui, entendeu? Porque amanhã eu só vou tomar conta de Carlinhos Maia e Lu. Ei, 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 ei. Eu amei. Deixou um clima pesado. Carlinhos Maia, pra tu ver com o mundo da volta, disse. Há uns 10 dias que ela tava precisando fazer um teste de convite, passei uma mensagem pra ela. Aí ela mandou uma mensagem. Estou no seu horário, não sei o que. Nesse horário, não vou mais em casa. Aí eu, ok, tudo bem. Alô, alô. Hoje... Eita, não fez isso, Lu? Eu? Foi meio... Passei um salve pra você. Aí hoje você chega aqui depois... Caramba. Maia! Aí você quer fazer o meu teste? Não! Faz nada! Não quero, Carlinhos Maia! Não quero, Carlinhos Maia!